Olá, amigos! Estamos aqui na nossa quarta videoaula e estudaremos os principais aspectos do direito e da gestão das políticas para a educação pública. Bem, nessa quarta videoaula, para falar a verdade, nós estudaremos os impactos da ideologia neoliberal na educação brasileira. Essa ideologia, ela fortaleceu o capitalismo e conservou as visões de classe. Assim, quais seriam as suas consequências na educação do Brasil? Após a queda do mundo de Berlim, em 1989, e o enfraquecimento do mundo socialista, o que é que vemos? Nós vemos que a ideologia capitalista praticamente alcançou todos os países do mundo. A partir de então, vários organismos internacionais, como o Banco Mundial, FMI, entre outros, eles passaram a impor aos países pobres ou subdesenvolvidos medidas, estabeleceram medidas, que essas medidas fortaleciam o capital internacional e, ao mesmo tempo, elas fragilizavam as políticas públicas. Nesse conjunto, a educação pública é o setor da administração que mais, é um dos setores que mais requer recursos públicos, ou seja, que ele mais pede dinheiro, vamos dizer assim. Então, o que é que nós vemos agora com essas políticas de nosso país, influenciadas pelo FMI e o Banco Mundial? Nós percebemos que se existe cada vez mais das nossas escolas, que elas obtêm bons resultados. E esses bons resultados, eles devem estar associados a cada vez mais se gastar menos. É isso que se quer. Vamos ter bons resultados, porém, não vamos gastar muito dinheiro com a educação. E esses bons resultados, geralmente, eles são medidos por esses exames que são feitos periodicamente. Periodicamente, de dois em dois anos, anualmente, nós temos Prova Brasil, Provinha Brasil, SAEB, IDEB e assim vai. Então, assim vemos que, muitas vezes, os setores em defesa da educação, eles afirmam o quê? Os sindicatos, por exemplo, que afirmam? Nós estamos vendo uma privatização do ensino. Aí vocês me perguntam, como privatização do ensino se a escola continua pública? Se a escola continua gratuita, essa privatização pode acontecer de duas maneiras. Na redução ou na mudança de recursos públicos do ensino, seja ele da educação básica ou superior. Ou seja, simplesmente se reduz a quantidade de dinheiro que está sendo enviada. E a outra é a destinação dos recursos públicos para a iniciativa privada. Como é que se destina recursos públicos? Quando eu falo recursos públicos, estamos falando em dinheiro, não é? Como é que se destina para a educação privada? Concedendo bolsas de estudo, isenção tributária para as instituições e transformando a educação em uma mercadoria rentável, oferecendo aos empresários. Nós viemos por aí, podemos citar uma proliferação de faculdades, universidades, escolas técnicas privadas. E que muitos desses estudantes, eles são financiados com bolsas de estudos. Muitas dessas instituições recebem também exenção de impostos. No final de 1989, reuniram assim os hostels, representantes do Banco Mundial e do FMI. Essa doutrina neoliberal, ela tem influenciado fortemente o andar da carruagem educacional do nosso país. Em 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial sobre a Educação para Todos em Jontier, na Tailândia. No qual foi elaborada a Declaração de Jontier, em que o Brasil se comprometeu em erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país. Com reflexo dessa e de outras conferências e fóruns internacionais, o que temos é uma política de reorganização do ensino brasileiro. Temos assim, com parâmetro, essas conferências, tendo essas conferências. Enfim, em 1996, nós temos a organização da nossa Lei de Diretrizes e Bases, que vai ter influência dessa conferência. Em 1998, nós temos a criação do FUNDEF, que foi o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que foi criado um fundo para manter e financiar o ensino fundamental no nosso país. Então, o que é que se percebeu? Que em várias regiões, principalmente no Nordeste, os professores começaram a ganhar um pouco mais. No entanto, ainda não chegaram a um nível desejável para um professor, principalmente quando nós relacionamos, comparamos professores, outros profissionais de carreira do ensino superior, a mesma formação e o professor sempre ganhando menos. E, apesar do FUNDEF, nós percebemos que muitos governos, eles não respeitavam, nem principalmente o governo federal, o que a lei dizia no que diz respeito ao custo aluno, que era um cálculo feito no que diz respeito ao quanto cada aluno iria gastar. Então, muitas vezes, o governo central não repassava essa quantia, a quantia correta. Mais tarde, tivemos a criação do FUNDEB, que substituiu o FUNDEF e ampliou para toda a educação básica o financiamento público. Mas, enfim, em 1997, uma outra característica dessa política neoliberal na educação é a separação do, eu achei uma perda tremenda, do ensino técnico, do ensino de segundo grau. Então, não é mais obrigatório os dois estarem associados, porque a desculpa era que era necessário que as escolas técnicas, elas tivessem liberdade para a criação do seu próprio currículo. E esse currículo, ele seria organizado de acordo com as necessidades do mercado. Ou seja, o interesse não é formar um cidadão para construir uma sociedade, melhor, um cidadão atuante, mas sim um cidadão que ele está a serviço do mercado. Mas, enfim, amigos, chegamos ao final do nosso módulo, Educadores e Educandos, e nesses quatro módulos nós estudamos os principais aspectos da educação brasileira, da Colônia, a Primeira República, estudamos também a Educação Brasileira, do Manifesto dos Pioneiros ao golpe de 1964, a relação entre a identidade profissional e o projeto político pedagógico, e, por último, nós estudamos os principais aspectos do direito e da gestão das políticas para a educação pública. Nesse último módulo, eu quero desejar a vocês um excelente curso, espero que vocês tenham conseguido construir um conhecimento importante para a carreira de vocês, e quero deixar para vocês as maiores felicidades, que vocês consigam realmente os objetivos por vocês, pretendidos e planejados. Vou deixar o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, valdarese.gmail.com, entre em contato para qualquer dúvida e possamos também trocar ideias. Afinal de contas, o processo educacional é construído a partir da troca de conhecimento, e eu sei que eu também tenho muito o que aprender com vocês. Até lá! Tchau! Tchau!